E é aquele jogo lá do... Que vinha no Xbox 360 Que inclusive eu posso falar mal daqui 10 minutos se vocês quiserem Vai bolinha Vai bolinha Quase Ok Você é muito, muito bom Para, mano, não sou Caguei Isso é impossível, então você vai ficar Impossível não é Aí, tá vendo? Caguei Calangão, me ajuda com o trabalho da facul Ajuda, mano, me manda lá no e-mail O tema do trabalho, o que você quer que eu faça Que eu faça pra você Anotação no Golf 69 As pessoas buscam a verdade em buracos Porra, essa dica ser a dica 69 Deve ter alguma coisa estranha, mano Código Morse Ok Fúria Vamos, fúria Vamos Uberlândia, boca ratão Porra 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 Oh yes Me engane uma vez Tá muito rápido essa merda Tamo junto Mip, mip Acerte a bandeira Você mesmo, você queria? Transformou a bola Qual vai ser o tema da vez? Pãozinho, mano É o Iambred? Eu não tenho nada a ver o Iambred Não, não é só um É só um Ai 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 Três pauladas Difícil Três pauladas são difíceis Porra 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 Eu consigo dirigir? Ah, eu consigo dirigir Eu não sabia disso Vai Porra Porra Tá difícil, hein Duas que cara Duas reboladas Estourou champanhe Se eu tivesse mirado Mais um pouco Tá vendo como A pressividade Matou o gato Como que mira, cara Esse espumante Lixo Não tem como mirar Eu acho, né Oxi Eu tenho que dar a sorte dele reto, né Eu acho Opa Vamos Foguete espumante Vambora Relaxa Tamo vivão Mano, eu vou pegar um atalho Não, não vou não Ai Ai, eu posso fazer isso Tá suave Não sabia que eu podia fazer isso Beleza Beleza, peguei uma coroinha Olha, tem um baú aqui, cara Peguei uma pizza Faltou um Onde eu não peguei? Faltou? Onde eu não peguei? Alguém sabe? Oi, gente Queria sugerir um jogo pro Calango jogar Chama Night Delivery Não sei o que jogar é esse P.K. Simulador de entregador Como se até o sol se pôr Onde é que tá o baú? Eu não peguei Como se é o seu cu Foda-se Não quero pegar também, não Não ligo Vamos, Fúria Fúria Ok Era um ovo, cara Era um ovo Eu achando que era uma bola de gol Fez ideia Fui Fui Como que eu falhei? Acerte a bandeira? Nossa Não vou conseguir mais nunca Muito difícil Ó, o jogo computou que eu acertei Tá bom Nossa Do tamanzinho dela Irmã Gema 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 Qual que é a clara do ovo? Gema Desculpa Direita e esquerda Eu vou pra direita primeiro Dessa vez Olha o Espermograma Louco Nem fudendo Ai Primeira pessoa O gonf Bugou, né? Bugou o jogo, né? Tove Você é a bola Ale Greterson Valeu pelo Prime Thiago Valeu pelo Prime Também Tamo junto O cara achou o jogo, né? Tá bom Certo Entendi Certo Entendi Mahal 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 É isso que é aulas? Putz Será que Será que não salvou Meu progresso, mano? Ou se não salvou Meu progresso Eu vou ficar meio triste Não vou mentir, não Ah, não peguei A coroa Porra Ah, não Mas é aqui mesmo Tá suave Duas pauladas Vai lá Uma paulada E agora? Putz Duas pauladas É muito difícil Ah, não é não Perfect Assuste os pássaros Cadê o outro? Putz O outro tava ali atrás Ah, não Mas ainda tem chance Ah, não Mas eu Tá, tá Ok Jogar uma sinuquinha? Será que vai ter uma sinuquinha, mano? Headshot na cabeça Tamo junto Quatro pauladas Vai lá Tranquilo 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 Chega o objetivo Sem encostar nos gatos? Tranquilo também Tranquilo não Oh yes Vapo 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 Do zerão Nec nec Do malvadão Vapo Vapo Do zerão Oh Vapo Vapo Do zerão Nec nec Do malvadão Vapo Vapo Do zerão Olha Virou FPS Que legal Que legal Cara Que legal Que legal Que legal Cara Vapo Vapo Do malvadão Nec nec Do zerão Oh Oh Vapo Vapo Do zerão Nec nec Do malvadão Parei Olha lá Quem reviveu o nec nec do zerão Aí é foda mano Agora vai ficar na minha cabeça Esse lixo Tem uma praia E um outro lugar aqui Eu consigo abrir a praia? Consigo Ah Tem um bagulho do outro lado lá É o que eu pego Vapo Vapo Do zerão Nec nec Do malvadão Putz Aqui tem barreiras invisíveis Ruizão Ruizão Tudo isso pra ver uma mensagem subliminar Anotação do gol Número 72 Algum dia Algum dia Vamos todos rir disso E mais um código morse aí Eu queria saber o que esses códigos morse estão falando Pena que eu ignorei eles da primeira vez Eu acho que eles estão falando alguma coisa interessante Neco neco do zerão Vapo vapo do malvadão Achei que ia ter uma sinucola Mano Nem teve O que que é isso? Vou salvar eles Desculpa Achei que tinha jeito de salvar Ligou na portaria Reclamou pro síndico Bediogo Valeu pelos 21 meses Tamo junto O que que eu tenho que fazer? Que caralho? Mexa com 16 gatos para vencer Já foi um Já foi outro Já foi mais um monte Já foi mais ali Mais ali Mais ali Mais ali Mais aqui Mais aqui Mais lá Oba Ok Seu monstro Gente é boneco só Mano é João Bobão É João Bobão de gato Gato Horácio 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 Eu tenho que acertar uma? Ou eu tenho que acertar o taco? Oh yes Oh yes Oh esse daqui tava difícil mano Esse aqui tava de atar difícil Ó Ó lá Algum tem que ir Não? Oh yes Acerte 5 bolas Já vou acertar uma aqui pra você Ó Ó Vai lá Vape Vou acertar outra aqui Outra aqui ó Outra aqui Outra aqui Multi put Vapo 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 Do zero Neco Neco Malvadão Mano muito louco Primeira pessoa Cara É nóis Tamo junto Peguei no cano Que cano? Falei Acerte a bandeira Tem uma bandeira aqui Não tem? Não tem não Ok É isso Vapo Vapo Do zerão Voltei com os brigadeiros Alguém quer? Porra mano Era só um brigadeiro Mentira Não quero brigadeiro não Acabei de comer doce pra caralho Que foi o açaí com leite Foda-se Fiz um cocôzinho Já não sei se eu quero mais doce Entendeu? Controline de videogame Mano Faltou um bagulho aqui Estou incomodado Que faltou um bagulho Aí É gravidade louca Tem uma maçã aqui Gravidade louca Porra E agora? Fudeu Eu vou ter que virar a cabeça? Cabeça De cara Ai Beleza Ai Eu controlo a gravidade Tá bom Estou controlando a gravidade Vem pra cá agora Agora pra cima Pra baixo agora Antes que a bola fure tudo Agora pra cima Pra cá Na malandragem Tamo junto Força G É a força gravitacional Faz todo sentido Beleza Aqui as bolas Suas bolas são listradas E lisas Acerte três bolas Aí já começou a fuder Mais um pouco Passou três bolas É o suficiente Ok Ponto G O ponto G Ele fez termo hoje? Não fiz mano Eu to meio que enjoando de termo Se eu já não enjoei Que preguiça jogar termo mano Com todo respeito Contexto ainda é legal Apesar de tá ficando Meio esquisito Aquele jogo Eu ainda consigo gostar De termo De menino Carlos De Marcos Felipe De 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 contexto Porra Eu to fazendo mais difícil Cara É só levar a bola ali Tio Fala que agora a bola Ficou Ficou aqui No parapeito Aqui mano A bola vai vir aqui? Não né Ela não surte efeito gravitacional Opa Descolhei a bola Descoladinha Descoladinha Não Ela vai voltar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Ela não é Do tipo de mulher Que se entrega na primeira Mas melhora na segunda Do paraíso É na terceira Ela tem força Ela tem sensibilidade Ela é guerreira Ela é uma deus Ela é mulher de verdade É daquelas que tu gosta Na primeira Se apaixona Na segunda E perde a linha Na terceira Fudeu Vai bolinha Olha ela foi Ela foi na padaria E quando eu tava pagando O cara chegou Apontou pra mim E falou Quanto que tá esse sonho aí Eu falei Ih papinho hein Agora ele tá aqui em casa Vendo a live comigo Nice Aí sim hein Aí sim mano Qual que é o nome dele Raul Como é que é o nome dele Raul Raul Qual que é o nome dele Chinin Ai Raul Como você sabe Vem fodendo Chinin Acho que eu conheço Esse cara Ai eu tô ficando Vonto Ai a gravidade Fica louca Ai Ai que ruim Passa logo Ai 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 Vai logo o jogo Vai logo o jogo Não Ok obrigado Falando vigiando o Chinin Eu não tô vigiando o Chinin Mano É porque eu conheço Vários Rauls Mentira Eu não conheço não Foi o primeiro nome Que me veio na cabeça Se eu der a sorte De acertar A culpa não é minha Ai Ai Tá difícil Tá difícil Ok Que isso É uma môndega Beleza Pulandinho Mano Mano Por que que ele não tá acionando Já as fases Automaticamente Ai Eu tenho só duas pauladas Putz Ok calma aí Calma Calma Calmou Calmou Pera voltar Como não Será que eu tenho que Quicar pra baixo Era isso Eu tinha que Quicar pra baixo Mexa com quatro gatos Para vencer Então já toma um Já toma outro Tá difícil Beleza Tomou outro Vapo 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 do zerão Vapo Vapo do zerão O Ai Beleza Vou deixar aí Na inércia Ação É Quer dizer Ação e reação Beleza, tô indo Getting over it Estou indo Fui, hein Ele faz barulhinho de sapo? Isso não é barulhinho de sapo Isso é barulho de bong De bong de fumar um verdinho Tô brincando Beleza, caralho Acerte a bandeira Puta, mano, mas daí com Serras elétricas fica difícil, hein Não fica, não Um pouco só Vamos juntos Serrinha elétrica Ô, tem uma galinha ali Qual que é a da galinha? Será Esse baú é meu? Não pega ele, faz favor É, eu vou pegar, mano Dá licença, viu Olha a galinha, tem a galinha Desculpa Desculpa, galinha Ih, deixei eu passar outro Desculpa, galinha Eu deixei passar outro? Não é possível Vapu, vapu Do zero Neco, neco Malvadão Mano, eu não tô vendo Os baú pra pegar Ai Ok Falhei Aqui e agora aqui Tamo junto Eu sou muito maconheiro mesmo Eu fiquei quase uma hora Pra pedir comida no iFood Quando fui ver Tava fazendo o segundo pedido Nossa, Eric Caralho Não Nossa, mano O cara pediu duas vezes Mano Na moral Jelequinha Pra escalar O baú que você perdeu Tá na praia Ué, mas não dá pra pegar, mano Eu não consigo ir na água Ai Eu não consigo ir na água Consigo? Ah Inferno de bosta Do meu cu Beleza É possível, mano Ok Caralho Sabia que dava pra pular dali Ai Como que eu faço isso? Porra Muito difícil Não é não Tranquilo Assim mesmo Vocês queriam, né? Tá Depois eu volto lá na praia Então Pra tentar pegar aquele lixo lá Mas eu não consigo andar na água, mano No mar Vou tentar depois Fazer o que? Fazer o que? Realmente tinha um baú lá Seu cu Pegou anima estranha Fala galera Fala galera ligada no canal Não é o Snooker Hoje eu vou ensinar pra vocês Como matar a bola roxada Na mesa dura Ai 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 não Não Como não encostou? É possível É possível Era mais fácil Fazer isso Era mais fácil fazer isso Né? Concula com 4 ou menos pulos Assim mesmo Você queria, né? Não chegou a pegar a beta De Overwatch 2 Não cheguei, mano Não cheguei Não sei como faz Acho que tinha que se inscrever antes, né? Eu não fiz isso Olha Ah Achei que tinha um bagulho Na ventilação aqui Ah não Ah E apertei o botão Sem querer, mano Porra Vai tomar no cu, cara Onde que é a praia? É aqui? É Aí Como é que eu pego? Nem como eu pegar Eu tô vendo um baú ali Mas não sei como é que eu pego Como eu pego? O que eu faço? Que fita, hein? Será que tem um caminho secreto por aqui? Se eu não consigo enxergar Porque é secreto? Não é possível Eu acho que não dá ainda Olha os caras, mano Não dá mesmo, não Eu tô achando Deixa eu ir lá Putz, vou ter que dar a volta inteira Caralho Que bosta, mano Deixa eu ir lá pegar o outro bagulho Nossa Olha que trabalheira Olha que trabalheira Ok 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 Vim nessa fase aqui Que eu não tinha ainda Esse aqui é de carne? É de carne Ah, meu papo, papo do zerão Neko, neko, malvadão Neko, neko, malvadão Ok Neko, neko do zerão Tá pro vapo, malvadão Fazer o do par aqui 11 pauladas Somente Ai Não deu Como faz Sujou meu pau Foi de cocô Como que faz Que? Ué, mano Vocês nunca ouviram Esse vídeo Nessa música, não? Do Kung Fu Do MC Gorila Sujou meu pau Foi de cocô Nunca vi, não Vocês são muito sem cultura Ah, meu Deus Do Kung Fu É É aquela música Oh Só que é Sujou meu pau Foi de cocô Meu amor de Deus, mano O bagulho é impossível E ainda dizem que Dark Souls é difícil Quando existe esse joguinho de golfe Tá me poupe Oh, yes Oh, yes Oh, Calango Seu RPG tem sido pontual da minha semana Parabéns pelo trampo Você é foda É nóis Não ando de celta Tamo junto, mano Obrigadão Feliz que você esteja gostando Nossa Nossa Vocês querem uma passada profissional de primeira? Cês querem uma passada profissional de primeira? Cês querem uma passada profissional de primeira? Não Vocês querem uma passada profissional Vocês querem uma passada profissional de primeira Passada profissional no meu de primeirinho aqui Impossível, impossível E ainda choram pra Elden Ring ainda Tô brincando Ou não né Beleza Jump King é a coisa mais difícil que existe E eu zerei Até a DLC Ai Uma maçãzinha pro seu pai Obrigado, viu Ok, vamos prosseguir Vamos matar a Karen mais uma vez Chega aí, Karen Matar a Karen aqui Simples Ok Por que eu vou fazer isso? Mandar assim, ó Ok Oh yes Oh yes Oh yes Volte para jogar em breve Eu não vou parar, mulher Tadinha Por que ela tá tentando me impedir? Tats What the fuck Valeu pelo Prime Julia Nargis Valeu pelo Sub Gift Você deu pra Rafa Tamo junto Melman Valeu pelos 18 meses Eric Mochartes Valeu pelo Sub Isabela Valeu pelos 10 meses Bediogo Valeu pelos 21 meses também Já tinha lido já, né Ligou na portaria Reclamou pro síndico Será que ela é do mal? Quem é a Karen? Não sei, mano E aí, tartaruga E meus peixes Minha cria Água viva Minha espixa Não é assim a tartaruga maconheira do Procurando, né Meu espixa Minha cria Minha cria Minha água viva Eles não falam nada? Aparentemente não, né Puts Puts Sem dar bandeira Duas pauladas Você quer em uma? Você quer em uma? Eu acerto em uma Agora Vou ser assim aqui pro seu pai Me dá bandeira É Cala, vai ter balela com o Leonil Seu é apenas um mero sonho Mano Eu tenho vergonha de chamar eles, mano Mas eles também moram no Canadá, mano Vai ter que jeito Não vai dar tempo como E quando eles vêm no Brasil Sabe pra onde que eles vão? Não pode pá Bem mais relevante do que meu programinha de bosta Desculpa, gente Eu tenho autoestima baixa Você tem que parar de ter vergonha Pô, cara, é autoestima Ah, mano Eu vou chamar Eu chamaria Eu chamaria Não vou mentir Mas eles não moram no Brasil, né Então aí já tem um problema Não morar Morar em outro país é longe É longe pra caralho Ai, camerinha de segurança, mano Ai 1984 strokes É... Derrames Eu vou reto, hein Se foda Tô indo Putz, foi eliminado Se eu fizer duas vezes Barrela Barrela Google Meet Como que faz Google Meet? Ai, mano Beleza Par furtivo Eu não fui furtivo, né Mas enfim Derrube todos os gatos Eles estão se derrubando sozinhos Só tem que derrubar um Pronto De branco Obrigado pelos dois Samgift, meu guerreiro Tamo junto Edu Dalmeida Valeu pelos 23 meses O Samu Petri Obrigado pelos 11 meses também É nóis Caramba, por que fica passando A de camisinha na sua live? Eu vou lá saber Eu não tenho culpa Ligo na portaria Tô indo Jogada sólida Obrigado Por que fail? Par sólido Obrigado Obrigado Tamo junto Pensei que fosse o calanga suviando Não, eu só suvi Eu só suvi assim, ó Infiltre-se o quê? O que eu tenho que fazer? Tem que apertar os botões Tá bom Tô indo lá, hein Dá licença Eu tenho que levar a caixa? Eu vou levar por ver as dúvidas Não sei se tem Mas vou levar por ver as dúvidas Tá lá Tem, tá vendo? Tá vendo? Falei que tinha Não! Opa Tamo junto Tia Vanessa falou pelos 100 bits Não convida eles Vá até o Canadá E faça na casa deles Ô louco, mano Mó trampo Longe pra porra Hackeado Igual o canal do Matt no YouTube E o canal da Gabi também Ai É isso Tacos no balanço Ai 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 O canal do Matt voltou Deu certo, caralho Eles foram hackeados Foram, foram, foram Ficou sabendo, não? Foi mó bafafá Mó bafafá Ih, filha da puta Ô, bosta Mano, eu tenho que mandar nessa forcinha aqui, ó Nesse momento Não, tudo no timing Metrônomo Tio Flaco Sai daqui Ai Ai Fui Meu Deus Nossa Senhora Tô indo Fui, hein Graças a Deus Caralho Quase que o carro me pegou, mano Ok Tem mais dois buracos aqui Tem coisa aqui embaixo Tem mais dois buracos E um cofre Oh, meu Deus Tá bom Tô indo como ser humano Ai Câmeras de segurança Bostas Ok Deus é bom Sobreviva Sobreviva sem parar por 15 segundos Ai meu Deus Sobreviver Sobrevivi Leve todas as vacas para o seu planeta natal Tadinha das vacas Calma Abduzi Que terrível Olha eu abduzindo ela Ela fica pititinha, mano Tadinha Caralho No problema No problema No problema No problemo No problemo Debrou um Debrou dois Debrou o cara do cachorro quente É o Ronezinho Ronezinho Thiago Beauty This is Thiago Beauty From Brazil Tomou Jogo de quem fumou um verdinho Sei lá, hein Esse aqui tá Jogo de quem Quem usou outras paradas Seis paulados eu posso dar só E a foda, mano Aí você me quebra, meu guerreiro Olha o gol Flamengo Tropa do Flamengo Flamengo Tropa do Flamengo Bica aí Bica a bola aí Mano, eu tenho que esperar os zagueiros chutarem a bola Que daí eu chuto na chuta deles Chuta a bola aí Chuta a bola aí, zagueirão Vai, zagueirão Me fudeu Olha o gol Olha o gol Tomou tiro Ah, mano Me fudendo Ah, cara O bagulho é muito difícil, mano Joguinho de golfe é muito difícil Infeliz do caralho Ok Desgraçado de bosta do inferno Não vou chutar com joguinho de golfe não, mano Não tem como, cara Fazer em três, em seis tacadas Seis pauladas Os caras são muito bons na zaga, mano Olha lá Usa as câmeras Oh, yes Bica essa bola Deu passe Deu passe Vai pegar o Jorge no goleiro De gaveta, mano De gavetinha, caralho Pai Vittos Valeu pelos vinte meses Niroldão Valeu pelo Prime, mano Tamo junto Mas os zagueiros não são ruins, não, mano Derrube os jogadores da ilha Não tá afim não, muito louco Chega aqui, muito louco Aê Já foi Esses aqui é no de cima ou no de... Ou no de baixo Aqui derruba Beleza, derrubou Quer dizer Não derrubou na real Como que derruba? Ah, vai cair Ok O caminho da bola Era o calango que usava o áudio do Cellbit Falando minha mãe apanhou Como alerta em 2018 Era eu mesmo Minha mãe apanhou Não Não Ah, velho Na moral, mano Que azar É possível, meu irmão Fraquinhozinho Daí agora um pouco mais forte Daí agora Camuflou 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 Fui Camuflou Fui Camuflou Ah, não precisa mais camuflar, né Fui Imagina a camisinha da Lala Que Lala Ai, o que que eu perguntei, mano Minha Bilala no seu cu, né Como é que é o meu Sei lá Qualquer coisa Perguntei, né Lala é um nome tão abrangente Que dá pra fazer tantas pegadinhas Não, nem vem Aí Duas pauladas Impossível Impossível Mano, eu tenho cinco pauladas Pra resolver esse B, ó É... Vai dar um trabalho, viu Três pauladas Sai fora Eu sou só uma caixa Ah, mano Você tá brincando comigo Vai, caixinha Ah, velho Pelo amor de Deus É agora ou nunca, Brasil Vamos É isso Mestre da caixa crepuscular Obrigado Serem ainda assim Um é filtro no Instagram Não, não, não Eu saí do saco do meu pai Desse jeito Não, mas é o que sai Sai do saco do meu pai Desse jeito É que eu não saí Eu saí com milhares de gente Milhares de gente Tavam todos fazendo a mesma coisa Tava todo mundo assim, ó E aí eu tava lá no meio Mas... Mas aí rolou um bagulho Que eu não lembro direito o que aconteceu Mas daí veio eu Não é filtro no Instagram não, mano Que alvo? Ah, eu tenho que derrubar o alvo Ai, bola de futebol Graças a Deus Adoro bola de futebol Porque dá pra ficar batendo nela Como que eu derrubo o alvo? Sai fora, zagueiros Ah, mano Como que eu derrubo o alvo? Dando uma bolada nele? Será que derruba? Tem que derrubar da ilha Nossa, ele tá girando muito Boa Isso é referência ao ato libidinoso O que é o ato libidinoso, mano? Ao sexo? Bucetinho de cocô? Que isso? Que isso? Que legal Eu tô imitando o mandruvá Ai Olha, eu sou o mandruvá Olha Olha Oxi Legalzinho Nunca achei que eu ia gostar tanto De ser um mandruvá, mano Não Seis bimestres de fase, né? Não Agora já parou de ser interessante De ser um mandruvá Agora eu já não quero mais Agora eu já não quero mais Fui Cheguei Oito pauladas? Oito pauladas? Entendi Acho que eu já fudei com tudo, né? E ele passa por cima Das pedras? Consegui Consegui Tamo junto Quer dizer Não sei se eu consegui, não Consegui Crizzlicious Mexa com 16 gatos Para vencer Vai pro caralho Gato Calma, pera Caralho Caralho Ok Ok, não consigo isolar esse Calma aí Beleza, já foi Calma, olha o jogo que você está jogando Eu não estou entendendo nada, cara Jogo de mandruvá Pô, que demora Vem pra isolar os gatos Mas não era golfe Ah, mas é golfe Vitória da gatopeia Ok, coroinha pro seu pai Já fiz os outros dois ali de cima? Já Ok Abri aqui Peguei o baú Tamo junto Torradinha É gato de gelatina, né? Com certeza Absoluto ali Não tem como não ser Golfando por aí Olha, eu fiz as lyrics No ritmo Não sei nem como é que eu fiz isso É isso Vambora Apertei o bagulho Pianinho Pianinho Pro seu pai Papagaio O que o papagaio vai me falar? Bem-vindo ao show Quero ouvir uma piada? Quero O que é branco Parece ser uma graça Uma garça Entendi É gênios Mano, olha aí o jogo Que eu tô jogando Brother Olha o jogo Que eu tô jogando Vermelho Amarelo Vermelho Amarelo Azul Faz a boia pra mim Obrigado Tamo junto Macaco Disgolf Vermelho Azul Vermelho Amarelo Vermelho Azul Vermelho Amarelo Vermelho Vermelho Azul Vermelho Amarelo Vermelho Vermelho Ai Fudeu Eu não tava prestando atenção Vermelho Azul Azul Amarelo Vermelho Azul Amarelo Vermelho Azul Calminho Amarelo Vermelho Ai Agora azul Obrigado Golf Disgolf Valeu Meu irmão É Papagaio Agora eu posso passar aqui Ou vai ter um show Show passar os dedos no seu cu Tá brincando Tá ficando doido Amarelo 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 É uma galinha Acerte a bandeira Mas tem um cachorro Ó Lembre-se, sem escadarias Nem sei como é que eu fiz isso Tá bom Ok, pego o baú Obrigado pelo baú Golfe musical Falta três e um E um já? Não tem dois não? Ué, não entendi não Dante 66, valeu pelos dez meses Já tinha ido já, né? Tamo junto Nóis Karen, supera, Karen Olá bola, manda real Se eu curo meu pau Ah, meu Deus Beleza Tá girando o bagulho Dá pra passar pelo meio Dá licença Tamo junto Bem azar, né? Beleza E agora? Beleza Bom trabalho Por que que ela tá falando bom trabalho agora? Eu achei que ela não queria que eu prosseguisse Ai Um pouco mais pra cá aqui assim Boa É isso Ela gosta de você Nos vemos em breve Por que que ela gosta de mim agora? Ai Nos vemos em breve então, Karen Deus abençoe Ela ficou brava de novo E aí ela explodiu Que fita, hein? Que situaçãozinha chata Isso aqui não é um buraco, não? Não é Tá bom Ah, cara Mas tem um baú, velho Como é que eu vou passar ali no mato Pra pegar o baú Tem serra elétrica? Ah, mano Eu não vi Eu não vi Aqui Agora você me vê Vai embaralhar, não vai? É aqui Tamo junto É aqui Filha da puta Os caras estavam roubando, velho Esses caras roubaram Opa 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 Ok É o do meio Tamo junto Aqui Grande abraço Vitória no Desafio Hard Quare Memo, meu irmão Bagulho é Doido Memo Mano, tem alguns objetos Que eles ficam mexendo Como que eu vou pegar Essa foto Esse baú Ô, bosta Tá de cu Tem um que eu tenho que pegar Lá na praia também Será que eu tenho que levar Alguma coisa Tipo, uma boia Sei lá Qualquer merda E ali pra baixo Tem que levar um bagulho Pra cortar A grama Joguinho de carro Na moral Praticarro Foi Foi Não foi Bosta Atropelando o gatinho Gente, não tem o que fazer Estão no meio da rua Não Vai Não Ah, não é possível Não é possível Tamo junto Obrigado Coroinha Mexa com cinco gatos Para vencer Já vou Entropelar um aqui Nos peitos do seu pai Já vem outro aqui De brinde Agora tem três aqui No meio da rua Já toma Já toma Já toma Já toma Comigo é assim Não posso ver Essa monstruosidade Mas eles não são De verdade Não Eles são de gelatina Fudeu Fudeu Fazem uns segundos Vou fazer isso Caralho Faltando um Que isso Ah, é uma bike Caralho Eu consigo fazer acrobacias Putz Como que faz isso Tem bomba aqui dentro Como é que eu pulo as bombas É que tem bomba ali dentro Agora eu venho por aqui Ai É isso, caralho O que é esse estressejado Mano No chão Eu tenho É, as faixas Nossa, que marmota Hein Como é que eu vou saber A faixa da esquerda Ela é via rápida Não tem esquerda e direita Ah Me poupa Depois ainda recebo multa Ainda nessa bosta Fica vendo Filha da puta Calma aí Eu tenho que fazer curvas perfeitas Já não fiz É isso Zig Meu gatinho Fala galera Começando mais um vídeo aqui Dirigindo meu carro Filha da puta de ovelha Do caralho Fala galera Começando mais um motovlog aqui Só que dessa vez Não é na moto É no carro Então você pode chamar de carvlog E não de motovlog Se eu tivesse numa moto Você podia chamar de motovlog ainda Mas como eu não tô Tô num carro E carro tem duas rodas a mais Do que é moto Você já não configura uma moto Entendeu Você pode falar que um carro São duas motos Você até pode falar Daí motovlog Mas daí é forçar um pouco a barra Entendeu Se você for olhar só A quantidade de rodas Ai Ajuda triste Deixa eu ver Ela tá mandando mensagem O que que rolou O que que rolou Ela apagou um vod sem querer Nossa Rolou um negócio Eu fui apagar uns vods Que tinha começado Tipo A minha live Ela tava dando Um pulo no OBS Aí eu fechei E abri outra E aí na hora que eu fui apagar Os vods Do estúdio de vídeo Os vods que eu tinha aberto Sem querer As lives Eu acabei apagando O vod da minha live atual Enquanto ela tá rolando Tem algum jeito De eu recuperar isso Putz Mano Eu acho que não Hein mozão Eu acho que cê dançou Eu acho que já era Não tem o que fazer Dá pra pesquisar na internet Vou fazer uma pesquisa rápida Aqui pra ver Como que eu pesquiso isso Eu não sei nem